Quero cumprimentar o que estão nos assistindo pela Conecta e falar de algumas obras que a gente está fazendo. Então eu vou citar umas aí que nós estamos fazendo aqui na linha oitava, ali um quilômetro, e o dinheiro já está no banco para mais um quilômetro. Nós temos aqui na linha Antonioli também, que estamos fazendo. No Caravajo, estamos fazendo mais um quilômetro também. Nos 11 unidos agora está em licitação, que é ali onde mora o doutor Lucimar Pelli até 11 unidos. Nós temos também aqui o pavimento interessa em São Marcos, que está ainda em processo de acerto lá com os moradores. Nós estamos também em São Brasso, meu dinheiro já está aí para fazer mais um trecho. Nós estamos aqui na Gorete, nós estamos dentro do urbano, ali atrás da delegacia, ali, onde vai atrás da Medabila, a primeira, a número um. Estamos fazendo agora, terminando o pátio da polícia rodoviária, ali, que vai ser mudado onde era o antigo Detran, para ficar maior tudo. Nós estamos terminando a Escola Teodorina da Reginato. Em questão da eliminação, nós estamos já colocando os postes e tudo, da RS-324, até o trevo aqui do pórtico de entrada. Nós estamos também na segunda etapa do pavilhão lá do CTG, lá embaixo. Nós estamos também, o corpo de governo dos regiões, botando os hidrantes no centro de eventos. Também nós vamos ter uma despesa ali. Nós adquirimos, em parceria com uma emenda federal, mais a parceria com a Cicrete, que quero agradecer aqui ao Sadiq, que é o presidente, e a nossa gerente aqui, a Cláudia. Essa UTI aí, ela teve um valor aproximado de 350 mil, e, além disso, já está encomendado, ontem assinei o contrato, mais uma van para transporte paciente, com rodado duplo para 21 pacientes. E aí a gente também, nessas duas compras, só para ter uma... nós fomos na Carona. Na Carona, uma empresa, uma associação de rechim fez essa tomada, então, tu pode ir na Carona. Então, entre essas duas compras, nós conseguimos economizar 150 mil reais. Agora, também, estou fazendo com um custo bem menor. Nós já estamos fazendo agora aqui a canalização, onde nós fizemos o contrato e a empresa abandonou a obra. Nós vamos comprar as pedras e vamos contratar só a mão de obra. Então, isso aí também vai custar bem mais barato. Nós estamos agora em processo também de citação da UBS, de mais de um milhão de reais. Recebi uma emenda também de deputado, de 200 mais 100 mil, que podia ficar na saúde, largamos, damos para o hospital. O hospital, nós temos que fazer agora toda a fossa nova, que é uma exigência, trocar também a fiação. Nós temos agora também, nós temos um processo de, já arrumei os doadores, junto com a Conselho. Cada, um doador vai reformar, vamos dizer, o segundo piso. Ele vai reformar e aí depois coloca o nome da família onde ele reformou. Então, nós estamos investindo muito no hospital, junto com a Conselho. E, realmente, também nós queremos que seja um hospital de referência. Que nem sempre falo, teve uma pessoa aí que doou mais de um milhão no terceiro piso. Então, o nosso hospital está muito lindo. E, além disso, também nós estamos se preparando agora para exporbação, o que vai acontecer em maio do ano que vem. Já falei com diversos empresários e o cara, esses dias liguei também para ele e disse, Não, eu vou com certeza ajudar vocês. Então, eu acho que essa feira vai ser um sucesso. E nós já damos a largada. Esse ano aqui vai ter a escolha, vai ser diferente. Nós temos a rainha e a dama que é acompanhante. Então, eu quero dizer, o povo do Baçano, que a gente está, assim, trabalhando. E estamos conseguindo muitas coisas. Agora, de repente, a gente não consegue também fazer as licitações, por causa que agora, no período eleitoral. E, então, nós temos também agora, nós estamos captando recursos para fazer novamente o Natal, o caminho da paz, que se chama, né? E temos aí também a Copa de Integração, com diversos municípios aí que participam. Nós temos também a AGE, que é do Fundo Sal, que é a série ouro, que pediu aqui. Nós estamos elogiando muito, assim, pela recepção que tiveram em Nova Baçano. E eu quero dizer, o povo do Baçano, que pode ter certeza, que a gente está se esforçando muito aí para que as coisas aconteçam. E, realmente, onde nós fizemos a imagem da Senhora do Caravacho, nós vamos, já mandei fazer um estudo das lâmpadas coloridas. Então, além de toda a RS-324 ser iluminada, essa também a imagem vai ser iluminada. Eu quero me lembrar que a AGE está parceira nossa. Tivemos lá, elas colocaram lá a fotovoltaica, no valor de 285 mil, está no hospital. E nós fizemos, assim, um lançamento, que eles vão dar, estão dando um folheto, onde todo quem usa a energia elétrica da RGE, ela põe lá, não, eu vou doar 5 reais, eu vou doar 10 reais. Isso aí a RGE, no fim do mês, ela pega e devolve para o hospital. Então, eu pediria que todo mundo ajudasse, porque quando nós fomos abertos, esse hospital, tinha o Parisotto e tinha o Olindo Beribi, tinha outros empresários, disseram, não, abrir é fácil, depois manter. E, realmente, mas tomam mantendo assim, mas ele está sempre na, como é, 0 a 0. Então, por isso que todo mundo, acho que quando precisa, vai lá, procura o hospital. Então, não custaria nada, 5, 10, 15, 20, assim, coloca lá e desconta na RGE, compra, depois ela passa. Então, eu pediria ao povo de Bassano aí que colaborasse com isso, que não é para mim, é para o hospital, onde todo mundo precisa. Muito obrigado. Obrigado.